é só uma cena e fazendo análise do que ele está de crítica e não vai fazer de hoje hoje amanhã impostando até sábado analisar então não esperar uma só eu não vou deixar aqui estou no vídeo se vocês quiserem assistir o vídeo eu coloco pra vocês um link aqui eu acho que a pessoa tá bem embaixo a gente consegue ver o que é o ataque sard o pessoal assistindo tá boa não tá tão ruim aqui já é mod superman mas acho que foi muito feio mas é que muita gente me consultou o telefone que é s2 é uma coisa muito legal é que vem aqui ó a base da liga da justiça e a imagem mesmo aqui ó a gente tem a base da liga o mundo destruído o sonho do batman os bar demônios que aquele sonho do batman ou do marx que música muito bonita aquele tempo que sabe que ele disse que eu não fiz análise nada aqui é uma vira aqui né recebe a flecha e vai lá falar que é o super o batman super não sei se pode que a gente tem como se pegar aqui que é aquela cena que saiu no tele o comem o victor jogando aqui que ele teve muito sendo apagado no jogo de 18 aqui eu só tem uma teoria eu até achei legal mas que a menor dessa menina esse menino aqui ele foi que não vai enviar a dona toy se vocês quiserem até com o vídeo da dona toy de origem que a gente fez um novo sucesso eu faço aqui tá vai ver né é muito legal que eu faço aqui é se quiser alugar quem quiser alugar eu só vou mostrar os vídeos então você consegue ver com os canais ó meu próprio esse aqui só um pouco mais eu acompanho o filme aqui aparecendo então vocês estão vendo que eu só queria ver aqui aqui o flash estava na isc que foi um fato de ele tá tipo que foi só blu aí a cena nem tá tão finalizada tá a cena não estava finalizada acho que a cena original acho que é a cena original tava bem finzinha que ainda nem tava avançando os efeitos tanto que acho que é até descalço que é uma personagem que foi acordado também na isoeste é que esse box tentativa de terra no super mas uma gágua aqui não é acho que não é muito clientes quem é o cheio mostrou uns quadrinhos umas artes que sabe o que fez diretor que quem que depois da no começo da liga começar com a luz que adora a luz ameadas ameadas né a martin se você consegue ver que não é eu acho que gostou de morte tá se passando com o martin que aquele genial que é o genial mesmo genial é essa série aqui que estou assistindo é um dos caras que estão assistindo aqui terminando assistindo só ver né ele participa também daqui que é o haldi e aí e aí e aí e aqui ó o caminho caído acho que acho que a liga foi derrotada aqui é a cana bolha que foi meio que uma economização da warner que o filme tem acho que foi terminado duas semanas antes de ir para o cinema o que já é o xas que é o xas que eu vou fazer um vídeo de texite para falar para vocês mas é o xas antes de texite que foi ligado logo no começo de site que é um ótimo vilão no xiborg aqui sabe mesmo que vocês sua mãe voando a luz e no super uma coisa legal que a aleluia e não colocou um instante que tem que colocar um ótimo mais de outro filme de que eu fiz nada deixou filho e colocou tanto a nossa música e até para ficar vendo fiz hoje o que porquê é só música e falando que a música foi por causa realmente saiu se não fosse fosse que ele falava que tinha a ordem de joelhe a filha morreu que havia filho morreu é que a doutada dele se decidou teve que sair ele ficou mal ele quer ver filme eu vou ter que ver aqui ele deita no pai do ciborgue a caixa materna aí a gente tá vendo aqui que acho que ele vai morrer e até tá chorando aqui é esse aqui é esse filme que eu gosto muito por causa da dublagem tá excelente olha aqui ó mãe adiana mediana no visual da dublagem estepe tem muito mais ver já parece outro filme aqui eu não sei sabe pessoal eu não sei que parece que eles estão viajando aqui que vai ter viagem do tempo de vida mas o super não são eles aqui é de pução na batalha de quem ele botar contra o experimento que você quer ver a vida de reunida Eles falam aqui no mundo, tá? Porque eles estão unidos. Eu estou... no próprio vídeo no canal. Não. Ok, achando que vai vir cena dos X-Men? Achando que vai vir aqui filpia de graça? Não, vai lá, vai aí, pessoal. Vai lá, não tá no final aqui, cara. Então o link vai estar lá mesmo. Vamos lá, vamos lá. Você não esqueça o like. E aí, pessoal, você não esquece de falar o link que é nisso. Na carta do Queen, então... Acho que vocês não esqueçam da previsão. Manda lá pra vocês. Tchau! Eu esqueci de falar esse detalhe da... Da... Da carta do Queen que eu voando. No ar. E... Falei, né? Deixa o like. Ative o sininho. E uma análise curta. Até que... Até o Google também. Galopado. Galopado. Cuscava o Queen. Aqui é 25 minutos. Até foi. Certo de Batman. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.